Pô, Piló, esse vídeo é muito legal, também quero assistir, Piló Assiste, calada, porque você fala demais, não deixa ninguém assistir o filme Por favor, eu venho hoje, Tito Ai, também quero assistir Assista, rabicho d'água, rabicho de foguete Ô, garoto do rabicho de foguete, diga quieta Olha lá, agora que ele vai beijar De novo? É agora, tá bom, calma Vai beijar, agora vai beijar Ih, beijou, te falei? Eu te falei, queria te beijar Eu te falei Calma aí, eu sei, calma aí, gente, eu tô explicando a parte que vocês não sabem Eu preciso explicar, a gente não tá vendo nada, não dá nem pra entender Eu falei, eu falei que a gente não sabe Chega uma hora, que a mãe dela não ia aceitar Eu te falei, que a mãe dela não ia aceitar E ia bater nela, eu te falei Agora, agora que ele vai beijar em namoro Agora, é agora que ele vai beijar em namoro Calma aí, calma aí, Piló Ai, Piló, calma aí Calma aí, porque ele não tá entendendo Não tem jeito não Olha, vou levar pra cá Agora vai aí quando ele chegar na casa lá o pai dela não vai aceitar aqui não vai aqui vai bater vai bater aqui agora eu vou te meter agora é que a parte que a gente bate não olá gente vai bater vai bater vai agora que vai cair vai cair vai cair vai cair vai cair eu e aqui vai ver que ela fez meu filho e depois um rabo de foguete um rabo de raio